Se você tivesse que emitir qualquer tipo de som sem usar a língua, quais teriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível. Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer HUM. Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? A, O, HUM. Porque esses três sons não requerem o uso da sua língua? Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas três sons. A, U, HUM. Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato, para misturar esses três sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas três cores básicas. Usando essas três cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas três sons básicos. Usando esses três sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses três sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses três sons, A, U e MA, são referidos como sons básicos ou sons universais? Porque esses três sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir? Se você emitir esses três sons juntos, o que você obtém? Não é A, U, M? Então, esses são os três sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir? Portanto, A, U, M é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja o ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som Aum é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o En e disser Amém, fica Amém. Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Ramá. Então, ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Ramã. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhim An. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do An em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amém. Você tira o En, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amém foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. eles dizem Amém. Retire o En e diga Amém. Ah, é o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Am irá reverberar no sistema? Porque o som raiz para a sua existência física é o som Am. Quando o som Am reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Am. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Am se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah! Fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna Um. O som Am tem inúmeros benefícios. mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Om. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Om. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Om por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Om será realmente transformador de amor para você, em algumas semanas você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o som básico da sua existência física. de amor. É isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí, Obrigado.